Eu vim de bem longe Para mim, Xangô agotou Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor E mim, Xangô agotou Salve, Xangô, meu rei senhor Salve, meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve, Xangô, meu rei senhor Salve, meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Mais amar e sofrer Mais amar e morrer Dinho e dor Xangô, meu senhor Me faça sofrer Mais me faça morrer Mais me faça morrer De amar Xangô, meu senhor Sarama Xangô agotou Eu vim de bem longe, eu vim e sei mais de onde é que eu vim Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só o amor em mim Tudo é só o amor para mim Xangô agotou Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor em mim Xangô agotou Salve, Xangô, meu rei senhor Salve, meu orixá Em sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve, Xangô, meu rei senhor Salve, meu orixá Em sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Mas amar é sofrer Mas amar é morrer De dor Xangô, meu senhor Sarama Me faça sofrer Mas me faça morrer Mas me faça morrer De amar Xangô, meu senhor Sarama Xangô agotou Caô 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 Salve, vape Salve Meu rei senhor Salve, meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve, найô Me faça sofrer Salve meu Orixá Tem sete cores sua cor Sete dias a gente ama Orixá 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 É muita tristeza que vem Vem do luar no céu Vem do luar no mar coberto de flor Meu bem de emanjar e emanjar A cantar o amor e a se mirar Da lua triste no céu Meu bem triste no mar Se você quiser amar Se você quiser o amor Vem comigo é salvador Para ouvirmos já A cantar na maré que vai E na maré que vem do fim Mas do fim do mar Bem mais além Bem mais além Do que o fim do mar Bem mais além Bem mais além Do que o fim do mar Bem mais além E emanjar 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 Andiyorum Rosa ardente, bailarina da ilusão Mata a gente, mata de paixão Labareda, fogo que parece amor Tua dança é a chama de uma flor Labareda, quem te vê assim dançar Em teus braços logo quer queimar Labareda te encostou, lá vai, lá vai, labareda Labareda te queimou, lá vai, lá vai, labareda Labareda te matou, lá vai, lá vai, labareda Te matou de tanto amor, lá vai, lá vai, labareda Labareda te encostou, lá vai, lá vai, labareda Labareda te queimou, lá vai, lá vai, labareda Lavarda te matou, vai lá, vai, labareda Te matou de tanto amor, vai lá, vai, labareda Labareda, o teu nome é mulher Quem te quer, quer perder o coração Rosa ardente, bailarina da ilusão Mata a gente, mata de paixão Lavareda, fogo que parece amor Tua dança é a chama de uma flor Lavareda, vem te ver assim dançar Em teus braços, logo quer queimar Lavareda te encostou, vai lá, vai, labareda Lavareda te queimou, vai lá, vai, labareda Lavareda te matou, vai lá, vai, labareda Te matou de tanto amor, vai lá, vai, labareda Lavareda te encostou, vai lá, vai, labareda Lavareda te queimou, vai lá, vai, labareda Lavareda te matou, 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 matou Te matou de tanto amor, vai lá, vai, labareda Ouvir você me chamando aqui Eu vim de longe pra lhe obedecer Sou um caboclo que sobe estupenda Vim mostrar a força que tem a jurema Meus camarada, meus camaradinhos Se quer que eu dance, toque um pouquinho Se quer que eu dance, toque um pouquinho Eu estou aqui com toda minha gente Salva aos grandes Salva também aos pequenos Agogô e rumo, violé Esse é o som do candomblé Agogô e rumo, violé Esse é o som do candomblé Ouvir você me chamando aqui Eu vim de longe pra lhe obedecer Sou um caboclo que sobe estupenda Me mostrar a força que tem a jurema Meus camarada, meus camaradinhos Se quer que eu dance, toque um pouquinho Se quer que eu dance, toque um pouquinho Eu estou aqui com toda minha gente Salva aos grandes Salva também aos pequenos Agogô e rumo, violé Esse é o som do candomblé Agogô e rumo, violé Esse é o som do candomblé Agogô e rumo, violé Esse é o som do candomblé Agogô e rumo, violé Esse é o som do candomblé A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim Se o meu peito sangrar Sofro calado sem ter jeito a dar Ela vai pra não voltar para o mar E sem saber se é amor ou é pena Vi meus olhos marejar A tabaco chora, chora também o amor em mim Eu tô rasgando o ar no mar Canto e dou o pedido a emanjar Para um dia ela voltar lá do mar Meu atabaque, fim do meu pranto rolar Também se pois a chorar A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim Vou cantar pra emojão Dona das ondas do mar Aquele que em mim acreditar Venha comigo orar Esse tema cheio de tristeza Feito pela própria natureza Oh Jesus, dê força e luz aos orixãs Oh Jesus, dê força e luz aos orixãs Iê 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 Manjá E aí Inspiração Iê 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 Manjá Iê Iê Manjá Iê 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 Manjá E aí Iê Iê Manjá Vou cantar pra Iê Manjá Dona das ondas do mar Aquele que em mim acreditar Vinha comigo orar Esse tema cheio de tristeza Feito pela própria natureza Ó Jesus, dê força e luz Aos origens Ó Jesus, dê força e luz Aos origens Iê, 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 manja, iaô Inspiração, iê, 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 manja, iaô Iê, 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 manja, iaô Iê, 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 manja, iaô Iê, 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 jaô Quando o sol Se derrama em toda sua essência Desafindo o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo todos os nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal, vai resplandecer Uma chuva de planta do céu vai descer Laranha E o esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mãos vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Vai resplandecer Vai resplandecer Uma chuva de planta do céu vai descer Laranha E o esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mão Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas e as ervas daninhas As armas e as ervas daninhas As armas e os homens de mão Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval 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 E vou voltar lá pro meu congado Vão me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu congado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no aço do meu cordão Em casa um galho de arruda que corta o copo d'aba No canto da porta vela acesa E uma pimenta inteira no portão Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu congado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal olhado É com vovô Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com pé benedito que benze os aflitos com toque de mão E pai Antônio cura desengano Tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abre os caminhos pro cristão Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu congado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal olhado Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu congado Pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal olhado Que é pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal olhado Que é pra pedir pro santo, pra rezar quebrando Cortar mal olhado Dori Valcaim me falou pra Oxum Que se lastou em boa companhia O céu abraça a terra Cortar mal olhado Desalgo o rio na Bahia Gigi, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é tanta Planta Planta Flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela Feito a bananeira Ouro Cobre o espelho esmeralda No peço esplêndido A floresta encalda Manje dourada ao mar Lavar água Sede Ligui Que é De chama Cobra de ferro Roço Maré Homem e mulher Na cama Gigi Tuas asas de pomba Presa nas costas Com o meu e de mim Aguentam por um fio Sofrem Sofrem O bafio da fera O bombardeio de Icaramuru A sonha da Ianguera Gigi Tua boca do lixo Piscar o sangue Já tremou Petise No canal do mangue O ira Puro Das cinzas Chama Rebenta a louça Rojo Maré Dança em teu mar De lama Torval Torval Caim Me falou Cauchum Cozzi Lá estou Em boa companhia O céu Abraça A terra Desagorriu Na Maria Não Desagorriu O canoeiro Bota a rede, bota a rede no mar O canoeiro bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo Puxa a corda, colhe a rede O canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo Puxa a corda, colhe a rede O canoeiro puxa a rede do mar Vai ter presente pra chicanha Tem presente pra iaia Canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo Puxa a corda, colhe a rede O canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro bota a rede, bota a rede no mar O canoeiro bota a rede no mar O canoeiro bota a rede, bota a rede no mar O canoeiro bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede É o canoeiro, puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede É o canoeiro, puxa a rede do mar Vai ter presente pra xingar, tem presente pra iaia Canoeiro, puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede Canoeiro, puxa a rede do mar Louvado seja Deus, oh meu Pai Louvado seja Deus Oh meu Pai Louvado seja Deus Oh canoeiro Bota a rede no mar Oh canoeiro Bota a rede no mar Oh canoeiro Puxa a rede no mar Vai ter presente pra chiquinha Tem presente pra iaia Canoeiro puxa a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo Puxa a corda, colhe a rede Canoeiro puxa a rede no mar Oh canoeiro Puxa a rede no mar Oh canoeiro Puxa a rede do mar Oh canoeiro Puxa a rede do mar Oh canoeiro Puxa a rede no mar Canoeiro Puxa em ti Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vela que leva o barco Baco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro, curimã 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 Amba Curimã Yeah Curimã Como a rio Curimã Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que tá na vela Vela que vira o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Curimã 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 lamba Curimã Curimã lamba Curimã 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 lamba Curimã lamba Curimã Curimã Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que vem O pescador tem dois, um Um bem na terra Um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra Um bem no mar O bem de terra é aquela que fica Na beira da praia Quando a gente sai O bem de terra é aquela que chora Mas faz que não chora Quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente Pra gente pescar O bem do mar, é o mar, é o mar Que carrega com a gente Pra gente pescar Que carrega com a gente O pescador tem dois amor Um bem na terra Um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra Um bem no mar 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 Um bem no mar